Já começando, vamos agora na casa da vovó. O quê? Nada não. Almoçar lá. Isso aqui eu expressi. Esqueci. 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 Nós almoçamos arroz. Hoje eu comi arroz, feijão e frango assado. E agora nós estamos na rede. A Bel não quer dormir. A Bel não quer dormir para ir para o culto de noite. Mas ela vai dormir. Nós estamos assistindo o vídeo para ela dormir. E o papai está acordado ali, viu? Só ouvindo, não sei se você conversa. Bora dormir. Vai. O que é isso? Está dando de novo, papai. Vai correr mais. Vai ficar sem andar um pouquinho. Vai pegar a bola para a gente ir futebol. Menino. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já de casa, bora para mais um vlog. O nosso vlog de hoje é aqui na Taíba. Nós estamos no feriado prolongado. Hoje é segunda-feira. Nem sei o que dia é hoje. É segunda-feira. Nós estamos chegando na praia. Vou virar agora. Olha só que coisa linda. Esse horário tem algumas pedras que formam piscinas. Tem algumas pessoas aqui. Meu surfista. A gente está serenando. Meu salário não é a prova d'água. O papai está lá dentro d'água já, surfando. As meninas estão vindo ali atrás. E eu vou daqui a pouco tentar fazer o exercício aqui na praia. Se não tiver muita gente olhando, eu vou fazer. Se não tiver muita gente olhando, eu vou fazer o exercício aqui na praia. E eu vou fazer o exercício aqui na praia. E eu vou fazer o exercício aqui na praia. E eu vou fazer o exercício aqui na praia. É muito areia dentro do calçom da Camila Tá muito tranquilo, muito tranquilo Pode estar movimentado lá na cidade, mas aqui tá muito tranquilo Nem parece que é feriado, nem parece que é carnaval Só família mesmo, uma praia muito boa Muito boa, eu amo a Taíba E esse daqui então é muito reservado Gosto muito daqui Ele encheu meu bolso de areia Para! Belo! Olha a moto! Tuva, muita chuva Menino jogando videogame Bela zangada Olha a chuva Aqui de dia é sol e a noite é chuva Muita chuva Agora são sete horas Vou virar aqui a câmera Aparece! Uma vermelha, um pouco vermelha E é porque nem tinha muito sol na praia Agora são oito horas O pessoal saíram, foram lá na cidade Estamos só nós e os meninos Não, foram lá na cidade Foram sim E foram comprar aonde? Bom, a fila está no tamanho da fila da loteria Gigantesca a fila lá na frente Vou parar de filmar Mas tá ali a fila Tá fazendo o que aqui menina? Essa fila desse tamanho Comprar no pão E o gás? Acabou Tu nem fez o gás Cadê a hora para mim? Acabou o gás, a Bela Acabou Ai mulher, tu tá puxando Tu tá cortando fila É aqui Da minha fila Ó, uma tá lá dentro O rapazão tá entrando agora E se formam piscinas Ó, como é fundo Não é fundo, muito fundo Mas é fundo, ó Uhul E é bem quentinha a água Bem quentinha? É É Eu vou pegar o seu carro Não, né? Vou lá, o próximo rolo Léo Léo O rapazão entrou Tem gente pescando ali Uhul Ai, o olho Agora são Acho que 12 horas Mas o sol não tá muito quente não Os primos ali Tiago Não, filhona Eu vou pegar o meu carro Eu vou pegar o meu carro Baumilha É bom, é? É Coisa gostosa É meu Tá bom, amor A onda Tá não Cadê essa? Malmina Dá um mergulho aí nessa piscina, vai Cadê, cadê? Olha 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 Não tá vendo não Eu vou pescar o meu carro É o que eu te ouviu Não vai fazer o cheque não? Já já eu faço Já já eu faço o meu carro Tá bom? Tá bom Vai pescar, é? É Vamos pescar comigo, pai Vamos Pescar comigo Tem muitos peixinhos Vamos pescar Ai, muito peixe Ai, muito peixe Ai, muito peixe Ai, muito peixe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Só vê o mar Ele não aguentou e foi pegar a prancha Cuidado, amor Tchau, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto